Opa, Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce. Nessa aula eu vou falar pra você de três motivos responsáveis por você não aumentar as vendas no seu negócio. O motivo número um é você deixar as suas ações no piloto automático. Isso eu vi acontecer demais. As empresas, elas criam ações, divulgação, faz a questão do marketing e tal, e começam a vender, começam a ter algum resultado, que é um resultado que pra elas tá satisfatório. Lógico que todo mundo sempre quer vender mais, mas são resultados que estão ali numa zona mais ou menos confortável. E aí as empresas acabam deixando aquilo rodando daquele jeito. Então, criou anúncios, campanhas que deram resultado e deixam aquilo rodando sempre. Deixar aquilo rodando sempre não é o problema. O problema é você não tentar outras ações, você tentar outras campanhas pra derrubar aquela que tava dando resultado. Então, a sua busca constante sempre tem que ser criar ações, campanhas que derrubem a que tá dando resultado atualmente. Então, se tem uma campanha A que tá dando resultado, que faz você vender, você vai ficar buscando, criando, testando outras que façam você vender mais do que aquela. E aí, quando você chegar nessa, você vai continuar criando, testando outras ações e campanhas pra tentar derrubar aquela. Então, a sua busca, você nunca pode deixar as suas ações, suas campanhas no piloto automático. Conseguiu lá uma campanha, uma ação que tá dando resultado, deixa ela rodando lá e não mexe mais. Não, você vai ter que ficar sempre tentando novas ações, novas campanhas que vençam a que hoje te gera resultado. É só dessa forma que você vai conseguir aumentar o seu resultado. Caso contrário, você deixando no piloto automático aquela, o seu resultado, ele estabiliza e depois ele começa a cair. Porque aquela campanha, ela começa a perder efetividade com o passar do tempo. Então, você precisa, dentro da sua estratégia, sempre buscar ter várias ações e campanhas em paralelo, visando ter uma vencedora e depois sempre tentar derrubar essa vencedora pra ganhar uma nova vencedora. E isso virá um processo que seja recorrente pra você sempre estar buscando aumentar os resultados e as vendas do seu negócio. Um segundo grande erro que acontece é, a empresa começa a vender, começa a ter resultado, e aí, por conta disso, precisa investir mais no negócio. Contratar mais pessoas, investir em infraestrutura, ter softwares diferentes, aumentar a estrutura em si do negócio, e isso vai gerar mais custos pro negócio também. O crescimento acaba gerando novos investimentos, mais custos pro negócio. E quando acontece isso, um erro muito comum que as empresas cometem é cortar a verba do marketing. Porque, bom, já tá vendendo, já tá meio que ali naquele piloto automático, já tá numa estabilização de venda, e agora, como a gente tá com mais custo, vamos enxugar ali o custo do marketing, vamos deixar de investir em marketing, ou investir um pouco menos no marketing, porque as coisas já estão, as vendas já estão caminhando relativamente bem. E aí, a médio e longo prazo, você começa a ter problemas graves, você não vai aumentar suas vendas, pelo contrário, você tende a diminuir as vendas, porque você fez o corte no departamento de marketing. Então, é comum as empresas, quando começam a crescer e ter que investir mais na infraestrutura, investir mais internamente no negócio, acabam cortando o custo ali de marketing. Não só o custo de compra de mídia, mas o custo também nos profissionais, no departamento de marketing, ele acaba sendo comprometido, e isso interfere demais nos resultados de crescimento, no aumento das vendas. Então, é um erro também que você tem que tomar muito cuidado para não cometer no seu negócio, quando você chega nesse estágio, porque isso pode prejudicar o seu médio e longo prazo. E o terceiro erro muito comum é a empresa deixar de fazer novos investimentos em marketing. Então, já está tendo ali as ações que estão gerando resultado, mas ela deixa de investir em outras coisas. Então, se você tem uma ação que te dá resultado, com investimento em mídia paga, em link patrocinado, ou alguns anúncios específicos, você se limita a isso. não tentar investir em novas questões, parcerias, investir em conteúdo, em bound market, e tudo mais. Então, você deixar de investir em ações de marketing, se limitar simplesmente na ação que você faz hoje, você vai ter problemas, você vai deixar de aumentar as suas vendas. Então, o ponto é você sempre procurar investir em marketing, tanto no marketing de compra de mídia, quanto no marketing de conteúdo, quanto em parcerias, em todas as vertentes que você tiver à disposição ali, dentro do seu marketing digital, para você poder alavancar e sempre aumentar as suas vendas. Porque pode acontecer em um determinado momento, algum canal, ou alguma ação, ter uma queda nas vendas, mas você vai ter várias outras ações, que estão em paralelo, que vão levar você a estabilizar, ou aumentar as suas vendas, por mais que um canal teve uma baixa. Isso é um pouco diferente do que eu falei no começo do piloto automático. O piloto automático é você tentar derrubar a ação que sempre está ganhando. Então, você está fazendo um investimento, por exemplo, em link patrocinado no Google, no Google AdWords. E aí você tem lá um anúncio que ele converte um monte. A intenção, nesse primeiro ponto, é você criar outros anúncios que consigam fazer mais sucesso, ou ter melhores resultados do que aquele que está ganhando naquele momento. Você procurar sempre derrubar o campeão, a estratégia campeã, para você ter outros campeões que substituam, para sempre você estar aprimorando e evoluindo. Nesse ponto aqui, é você investir em outras ações, investir em mais questões, em mais pontos, para você ter uma diluição do seu tráfego, para você ter tráfego de várias fontes, para você conseguir ter um posicionamento muito mais sólido, e dessa forma, sempre estar aumentando as suas vendas, tendo várias ações, tendo investimento em vários planos em paralelo. Então, esses foram os três pontos que fazem com que as empresas não aumentem as vendas dela. São pontos que eu vejo acontecer muito comum em vários negócios, em vários e-commerce, que você precisa tomar esse cuidado. Claro que isso serve mais para empresas que estão em um determinado estágio, empresa que vai começar, que ainda nem começou a vender, talvez alguma dessas questões ainda não sejam realidade, não estejam presentes para ela, mas já serve de dica também, para quando chegar nesse estágio, já ficar alerta. Mas para as empresas que já estão percebendo essa questão de estabilizar as vendas, as vendas não conseguem crescer, com certeza, algum desses pontos, ou às vezes até mais de um desses pontos, estão acontecendo, fazendo com que você comprometa o aumento das suas vendas no seu negócio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.